O Mumu já tá aqui de volta. Não vou fazer pill, não. Não, não concordo. Matou. Não, filha da p***! Quem que vai vir? Zedinho? Musta? Oi! Gente, vai e vem aí o trio, gente. Ah, quem chamou esse moleque? Ó, se eles forem tóxicos de novo, a gente pode militar, tá? Alô! Tudo bom, tudo bom? Vocês estão bem? Estão melhor hoje? Tudo bem, e você? Comecei melhor. Não entendi a pergunta. É porque ontem vocês estavam meio puto, né? Tipo... Eu tava tranquilaço. Tranquilaço. Nossa, que leia, cara. Aham. No Lão do Pb, achei dois itens que se encaixam com a sua navia do Zé de nome solo. Poderia fazer uma 2.5. Um item mítico da coroa da rainha que dá escudo. Custa 2.800 gold. Cada lendária item lhe concede vida e speed. Na aba do suporte tem um item que nem arcanjo. Ele está comenta a mão na base e duplica a vida. Daí faz um pouco de AP. Achei muita hora esses dois itens. Depois dá uma analisada. Sabe qual o lance? Vou contar uma coisa pra vocês. Eu acho importante a gente ver esse negócio aí da pré-temporada e tal. Mas assim, a gente tá... A pré-temporada, ela começa, se eu não me engano, na metade de novembro. Um negócio assim... Vocês ficam muito preocupados com algo que tá por vir. Tipo assim, ultimamente eu vejo... Quanto antes chegar a notícia, quanto antes você tiver uma resposta sobre uma determinada mudança de jogo, mais o seu conteúdo se torna visionário diante do universo do League of Legends. Então parece que as pessoas andam numa urgência do que tá por vir e esquece do que tá aqui. Esquece do problema de smite que a gente tem no patch atual. Esquece, sabe, das questões que estão envolvendo o patch atual. E esquece de que a gente tem que correr atrás do elo que a gente tem que pegar nessa temporada. Não é na próxima, tá ligado? Então tipo assim, eu não tô preocupada com os itens que vão vir pra próxima temporada. Porque a gente vai ter três meses de pré-temporada. Ou melhor, dois meses de pré-temporada. Mais uma temporada inteira pra gente se adaptar a isso. Então pra que a pressa? Não vou analisar item nenhum, tá ligado? Eu tô jogando com a zona do patch atual da temporada 2021. Quando a temporada 2021 acabar, eu vou ir testando. E aí eu vou dizer como é que funciona, tá ligado? Eu já passei desse sufoco aí de ficar apressando minhas opiniões ou coisas assim, tá ligado? As crises e ansiedade que o rework da zona me trouxe pra poder dizer pra vocês como que funcionaria a boneca. Não valeram a pena. Porque hoje em dia a gente já tem mais de dois meses de rework. A gente já lida e vê que não mudou porra nenhuma. E eu passei mal à toa. Então gente, relaxa o cu aí, tá ligado? A gente vai passar de temporada. A gente tá achando tudo um absurdo. Quando chegar ano que vem, a gente vai ver que vai ser normal. A gente também achava um absurdo jogar uma temporada com Quebra Shield. Que ia ficar impossível de jogar de sono. Olha a gente jogando de sono aí, comendo o cu de Zed. Então tá tranquilo. Tá ligado? Tchau. 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 Tchau T Renee. Tchau Tia socialism ta frente, eu não vi. Eu achei que ele ia conseguir jogar a bandana em mim. As namagens, quer dizer, bandana, porra. A Momo é um dos bonecos do tutorial do LOL Ah, Ash também Nem por isso significa que o boneco é ruim Inclusive, se você jogar Começar a criar uma conta hoje Você também vai ganhar a Sona Então esse negócio de zoar Porque você é main de boneco tutorial Garen também é Por causa disso não deixa de ser um boneco idiota Musta já juntou o seu nome? Juntou-me? Cara, Garen foi o meu primeiro champion O meu foi Ash Ai, o meu foi N Gente, é isso, entendeu? Mano, eu acho isso muito da hora, velho Porque é um traço de personalidade muito único, tá ligado? Você não conhece ninguém que fica fazendo isso Toda hora, tá ligado? Daqui a pouco muda Ah, mas é legal Ele tinha mania de falar Vapo-vapo toda hora Não, não é de perigo Só que não era de um jeito normal Ele falou, tipo Vapo-vapo-vapo Toda hora O meu primeiro foi a N E aí eu ficava Eu jogava Nossa, eu sempre fui muito monoshamp Tá ligado? Quando eu lembro da minha carreira no League of Legends Eu só lembro de eu jogando Tempos e tempos com um boneco só Então, tipo Jogando só de N Jogando só de Sona Jogando só de Morgana Jogando só de não sei o que, entendeu? Tipo Ratei minha colheita Tô bem Bem plena aqui Tira no ar Já tem minha colheitinha de lei Sona, o que é colheita? É uma runa É aquilo que você faz com a plantação já crescida Meu Deus, cara O gato foi deletado O que rolou? O amor chegou do nada, velho Desgraça Eu acho que era uma questão de humildade aí Não sei Também, né? Se emociona ou não? Disse a Kaisa Começou o tilt do Zed, gente Eu pedi desculpa Aí, ó Já tá gritando E fala que vai vender Não, isso é só no FIFA, só Isso é só no FIFA Agora eu lembrei da história De vocês falando da Kikitaro Meu Deus, velho Mano, eu deleto ela Eu deleto ela Peraí Deleta ela Oi Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem pra perto Porra Calma, não dá, não dá Ele vai me morder Ele não vai te morder, cara Eu deleto ela também Ó, tem uma luz indo aí, velho Luz é só apertar R Tô vivasso É, não deu Porra, e acompanha a Kali Manja? O Moos tá acompanhando a piada, né? Cara, eu tava na base Você tem Mete o louco ali nela Dá pra comer o cu dela Eu vou meter o louco, sim Eu vou gastar uma skill E perde toda a energia Parece que ela tá jogando de sono, né Então Exatamente O Moos já tá aqui de volta Não vou fazer pill, não Não, não concorra Matou Não, filha da puta Eu falei pra não der Desculpa Desculpa Se essa Kaisa morreu Eu vou mandar um Tá tonto? Ele já tá preparando o discurso dele Vai Ah, achei que você fosse querer Matar Vem cá, filho da... Relaxou Ele mandou E não tá tchutado, hein Eu não tô tchutado Eu tô brincando Aham Caralho, fudeu Puta que pariu Tem exército ainda Não, não vou confiar em você, não Eu confiei aqui, Ana Sona largou a mão do Zed três vezes Não, peraí Segura a mão dele Salva o cu dele se ele quiser Mas não em cal de bronze Nos cal de bronze Ele vai ficar sozinho Conze Conze Ó, eu tenho muito dano agora Eu gostaria de te informar, tá, senhor? Se chegar o Amumu, morremo Morremo, não Porque eu tô literalmente Com o build pra ele Claro Older Já te falei Qualquer um que você quiser comer o cu Aí a gente come Ok, é tudo nosso Agora tem que mandar o KKK no wall Ah, pode ter uma fêmea aí Uma fêmea do nada Uma fêmea Porra Porra Porque Nerfara lá no wild Mas ela tava muito forte no wild Rift Ele já tirou I feel good Isso porque ela errou o combo Combo fofó Não quero tomar alto Combo fofó Mano, eu tenho um Q com passiva Foi metade da vida da bichinha Eu acho que você morre, hein, Zed É Morri Morri pra te salvar Mas você não me salvou? Pois é Ai, ai Só queria colher aí também É, então Já tô puxando Corta-cura já pra ele Ué Mas ele é do nosso time Ah, eu do nosso time Ah, tá bom, então A garota já nasceu agora, né Então eu não acho muito inteligente fazer isso, não Garoteu Não vai Não é inteligente fazer isso daqui Tem um TP A gente vira Tem um TP Tem uma galera chegando Tem um Kenen vindo ali por cima E eu tô no meio de todo mundo Nossa, mas aí ele te rolou, hein Ai, tem uma casa no meu cu Meu Deus Cara, que idiota Que porra de Não foi eu que comecei Foi aqui, Ana Não foi você que começou, Zed Volta no tempo aí Só pra gente comprovar Que foi ele Tomei literalmente 4 segundos E esse flash aqui, então Onde é que sai Entrega Oh Solado Ah, mano Tem que ajudar o Darius Não vai não Deixa o Darius morrer Cara, que mania de fazer Barron Dá pra ganhar jogo sem fazer Barron Sabia Toda hora alguém puxando um Barron Diferente E vão morrer pro Hulk Não é possível Não, o Hulk vai roubar Porque a Hulk tá tão forte Que o negócio dela Dá mais dano Caramba, vou arregaçar ela Ah, beleza Ela errou o Ult Ela errou o Ult Ela não errou assim Ela Ela errou sim Ela usou no momento errado Somente Não, ela literalmente errou o Ult Não acertou o Barron Ah, tá bom Beleza, então Se liga, hein Não, é que o Barron tá com 5300 Aí lutou, ficou com 5400 Agora não fez MR Fica de boa aí, Mustinha Vou ficar mutando aqui, tchau Todo dia é o Musta se mutando De uma maneira diferente Estão entrando em confusão de novo, né Não, não, já saímos já O Musta entrou de volta Nossa Gastou o Ult da Muma e saiu Goide Musta goide Amém? Vou pegar eles aqui, hein Vai sim Errei todas as formas de passar a parede Preste atenção, Musta Tem gente atrás de você? Oh, fiquei fora da Ult dele, hein Tá, vai fazer o que com isso? Ah! Não sei Tá vivo Musta Como é que você consegue voltar, cara? Porque eu achei que o... Tem que tá com a Shuriken na sombra Não, então Eu achei que a Shuriken... Ah! 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 Ah, entendi Ai, deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui o da Lux, por favor Que deleeeeeaça Meu Deus Que casada é? Que delícia Curtiu o Ult da mamãe? É sobre isso Ai, que isso Emocionou A farpa aí, ó É sobre isso É sobre isso Só isso, meu. Ai, meu Deus do céu, gente. Foi bem legal, pô. Joguei bem, eu acho. Olha o meu dano. Gente, eu fui o maior dano do meu time. Que delícia. Zez deu 182. Ô, 18? 18? Zez deu 18 e eu dei 18. Eu não tô enxergando. Gente, eu preciso de um rótulo. Carregados pela Sona, somente. Somente. Apenas. Apenas.